Agora eu sou o cantor Davi Luz, tô com meu parceiro Rodrigão da Parada pra convidar vocês pra dia 19 de maio, temos o encontro marcado, hein? Né não, Rodrigo? É isso aí, dia 19 de maio, na quadra da São Miguel, um showzaço de Davi Luz e convidado. Você é nosso convidado especial, vai ter muita coisa boa, aberto... Muito forró bom. Muito forró bom. Aberto a partir do meio-dia, com aí umas comidas caseiras, trinho pé de serra, cantor e sertanejo, Davi Luz, Montila Comel, Sandra Mel e muito mais pra você. E o showzaço de Davi Luz. Bom demais, vocês vão curtir, top demais, tem novidades, tem um arrastapé, tem arrocha, tem várias músicas boas que vocês vão gostar. Chega pra cá, vem com a gente, dá só forró. E mais, o sorteio de uma passagem pra qualquer lugar do Brasil, com direito acompanhante, pela Vianca, com parceria do meu amigo Carlinho da Fórmula 1 Turismo. Pronto, vai tá top demais. Dia 19 de maio. Se você não for, só você não vai, eu tenho certeza que você vai. Vai sim, chega pra cá com a gente. Davi, deixa eu dar uma dica pra esse pessoal, leve dois pás de sapato. Dois pás de sapato, porque aí quando chega lá, fura um, coloca outro. É isso aí. É muito forró. É isso aí. Chega pra cá, vamos dançar forró com a gente. É ele, dia 19 de maio, espero você. Tamo junto.